Manhã diversa já está de volta. O Entre Linhas de hoje sai da superfície em direção a uma prática que requer profundidade. Bem mais do que peixinho de estimação, o aquarismo reúne beleza e técnicas extremamente detalhadas. Confere comigo. Quando criança, muitas pessoas já tiveram a experiência de ganhar um aquário e ter um peixinho, talvez, como o primeiro bicho de estimação. Para alguns, isso é história antiga. Para outros, só o ponto de partida. Bem mais que peixe de estimação, a prática chamada aquarismo combina senso estético com biologia, química, algo que exige conhecimentos técnicos extremamente apurados. E o Alexandre Seta, aquarista há mais de 36 anos e um apaixonado pela prática, faz do hobby sua rotina. Alexandre, conta para mim como é que aconteceu o seu encontro com aquarismo. Quem te apresentou a prática? Quando eu era mais jovem, crianças, criança mesmo, né? Eu, na família, tinha aquele almoço dominical. Tradicional. Isso, na casa de parentes, né? E meu pai gostava muito de fazer almoço na minha casa, na casa das irmãs dele. E todo domingo era almoço na casa de uma irmã. E eu já tinha visto o aquário em lojas na rua, no centro. Mas ainda era algo distante. Era algo que não passava pela minha cabeça que eu ia ter um dia. Um desses almoços dominicais, eu fui para a casa de um primo e ele tinha no quarto dele vários aquários. E ali, despertou. Falou, opa, gostei. Então eu acabava de almoçar, ao invés de ficar vendo televisão, ia para o quarto dos aquários. E quem que formalizou isso e te deu ali, sei lá, o primeiro presente? O meu pai. O meu pai. Depois disso tudo, ele me presenteou, foi uma surpresa até. E eu montei o meu primeiro aquário. E aí, em relação a uma coisa que abre muito a dúvida, em relação a água salgada, água doce, qual que é a diferença entre esses projetos, Alexandre? O água doce, ele é muito mais fácil. Ele tem vários tipos de aquário de água doce. Tem plantado, tem ciclídeo, tem jumbo. E no água salgada, é um aquário mais complexo. Onde você tem que ter um domínio. E você consegue entender o mecanismo. Controlar a salinidade, controlar cálcio, magnésio, nitrato, fosfato, reserva alcalina. São coisas importantes para os bichinhos viverem. Excelente. E aquarismo, além de ser esse cenário belíssimo, né? Que tem esse apelo visual e que é uma das grandes características, ele vai muito além da estética, né? O aquarismo, ele pode contribuir com insônia, estresse, né? Sem dúvida. Porque realmente muda o ambiente. É, ele acalma, né? Eles falam que quem tem aquário em casa tem que tirar um tempinho para contemplar. Está estressado, vai olhar o aquário. E realmente funciona. É uma prática de contemplação. Funciona, é. Além da beleza, né? E você já está aí há 37 anos envolvido com essa prática, com esse hobby. Sim. Me conta um pouco disso, até porque a gente sabe que é uma prática muito difícil e complexa, né? Envolve cálculo, todas as condições para poder receber um peixe. Hoje no aquarismo marinho, tá? Você depende, não... Ninguém sabe tudo. É brincar de Deus para manter os bichos. Você tira lá do mar, né? Das barreiras de corais e traz esse pedacinho do mar para dentro da sua casa, né? Então você tem que dar para eles igual ou melhor do que tem lá. Para quem não conhece, ainda não estava envolvido com aquarismo, se você tivesse que resumir essa prática numa única expressão. Seria isso mesmo? É um pedacinho do mar que a gente consegue pegar? Um pedacinho do mar dentro da sua casa. Em Minas não tem praia, não tem mar. Mais um motivo. Mais um motivo. Mais um motivo. Mais um motivo.